Olá, meninas! Bem-vindo à Banca das Artesãs. Este é o Costurinhas na Bordadeira, aonde eu ensino peças da costura na sua bordadeira. Nesse e nos próximos vídeos, eu vou estar bordando as matrizes do kit Esconde Chaves Orixás 2. Nós temos outros seis modelos no kit 1 e você pode estar adquirindo as nossas matrizes no nosso site www.bancadasartesãs.com.br. O tamanho final dessa peça é de aproximadamente 11 por 7 e a área de bordado dela é de 12 por 9. Então, ela pode ser feita tanto no bastidor de 13 por 18, como também no de 14 por 14 ou maiores. Esconde Chaves, essa peça, que fica com a argolinha aqui dentro. Você coloca a chave e vai puxar ela e carregar na sua bolsa, protegendo os outros objetos. Esses são os seis modelos do nosso kit Orixás 2. Se você ainda não conhece nossos projetos Esconde Chaves, eu te convido a ir no nosso site e conhecer todos os modelos. São projetos rápidos e fáceis e 100% na bordadeira, aonde você consegue aproveitar os seus retalhos, fazendo vindo as peças para o seu ateliê. Para estar fazendo o nosso Esconde Chaves, nós iremos precisar de dois tecidinhos de 11 por 25, dois feltros na medida de 11 por 12,5. Eu já vou deixar colocado eles dentro do tecido. Vou utilizar o papel macarado para poder dar esse brilho no bordado. 40 cm de cordão de cetim, eu uso de 2 mm, tá? Uma bolinha ou algum enfeite que vocês possam utilizar. Essa bolinha serve para enfeitar aqui e também impedir que o cordão volte e saia pelo buraco. Aqui eu já coloquei a bolinha no cordão e já dei um nozinho, deixando pronto para utilizar. Vou precisar também de uma argolinha de chaveiro. E aqui eu vou estar usando uma entretela no bastidor, aqui eu vou usar o bastidor de 13 por 18. Antes de começar a bordar a nossa peça, já curte o nosso vídeo e compartilha com uma amiga bordadeira. Eu já fiz a primeira marcação, eu vou vir aqui com o nosso feltro, vou colocar aqui, ó, onde termina a marcação. Vou pegar aqui o nosso tecidinho e colocar aqui em cima. Agora, eu vou estar dando sequência ao bordado. Ela vai tá segurando esse tecido, bordando o nome. Aí, nós vamos colocar o papel macarado e continuar a bordar o desenho. Então, eu vou pegar aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Ela terminou o bordado, tá? Eu vou tá limpando aqui os restinhos das linhas e tirando o papel macarado. Aqui a parte de trás, eu não limpo porque ela vai cobrir com o tecido. Então, nós vamos fazer a abertura aqui, ó. Bem aqui onde dá pra ver o feltro, a gente vai fazer uma abertura e passar o tecidinho para trás. Cuidado pra não cortar o tecido, tá? Vou colar aqui ela com uma fita crepe. Vou pegar o meu outro tecidinho que já tá dobrado com o feltro no meio, vou colocar aqui em cima. Também vou prender com a fita crepe e vamos passar a costura pra finalizar. Ela terminou a parte da máquina, vou retirar do bastidor, vou tirar essa parte da entretela aqui. Tirar os fiozinhos que ficaram aqui embaixo. Vou tá recortando ela, deixando essa parte onde tem a abertura um pouco maior no formato de triângulo e termino de recortar. Agora, eu vou tá desvirando ela aqui pelo buraco. Vou vir aqui com a minha cordinha que eu já deixei pronta. Passar aqui pelo buraquinho. E aqui, pra tá colocando a argolinha... Eu passo ela assim e dou uma voltinha aqui e ela fica presa. E ficou prontinho o nosso esconde-chave do orixá. Adquira as suas matrizes no nosso site www.bancadasartesãs.com.br Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!